O oficário ganhou uma vasilhinha de papá E aí eu tinha uns negocinhos pra comer Eu comi tudo porque Eu comi porque me deram frango Aí depois que acabou o frango me deram chique Não pode me dar chique Mas é o meu parabéns Ó o meu parabéns ali Tem o franguinho, tem a coisinha Porque eu sou um nenenzinho Eu sou um nenenzinho mais bonitinho Ó o nenenzinho mais bonitinho Nessa casa porque eu tô em dois aninhos Gente Dois aninhos Cinco, dez, sou eu Cachorro, eu Ó o cachorro aí de dois aninhos Parabéns pra você Ele é mó velho educado, ele come de boca a ver Mais um cocô de franguinho E aí ele ficou bem feliz É de dois aninhos É Ó lindão Quer mais meu filho Acabou 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 Ah não, ele vai ficar despedindo Acabou 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 Não, vamos dar pra ele não Se ele vai comer Acabou 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 Acabou